Música Estar em casa nesse frio é bom, né? Ainda mais quando a gente tem muitos agasalhos e cobertores. O problema é quando as pessoas não tem com o que se aquecer. Nós vamos agora para o Jardim Noroeste. Lá várias famílias, como o do Sr. Valmir aí que você vê nas imagens, e da Dona Ramona, enfrentam a queda de temperatura como podem. A ajuda dos voluntários é sempre bem-vinda, mas nem sempre é suficiente. A situação fica pior porque na região falta infraestrutura. E aí todos se tornam mais frágeis. Não é fácil, não. A imagem das crianças diz tudo. Eles são filhos do Sr. Valmir. Os serviços gerais veio de Ponta Porã há 12 anos. Aqui sustenta as 5 crianças e a esposa com menos de um salário mínimo. No último mês trouxe para casa 200 reais. No frio a situação se complica. Com tão pouco dinheiro, necessidades básicas como se proteger do frio ficam prejudicadas. Conseguindo manter os filhos comerem o arroz e feijão. Ou mais não tem condições mesmo. A comunidade do Jardim Noroeste não deixa passar em branco. Quando é amanhã eu vou trazer também para os meus filhos, né? Falou para mim que estão precisando. Falei, ó, eles estão na creche, estão na escola, as pessoas não agasalham. Falei, tá bom, amanhã eu vou trazer umas cobertas. Falei, não, graças a Deus, bem-vindo, né? Mas ainda não basta. Pelas frestas dos pedaços de madeira encaixados pelo próprio seu vomir, o vento frio castiga, principalmente durante a noite. O bairro Jardim Noroeste é um dos mais precários quando a gente fala em infraestrutura. Aqui não tem saneamento básico, apenas uma rua é asfaltada e muitas iguais a esta, olha só. Estão assim, na escuridão. Luciana já estava dormindo, mas levantou para falar com a gente. Não descruzou os braços nenhuma vez. Estava de camiseta regata. Nesse momento a gente está precisando de agasalho, de muitas coisas aqui no bar, para ajudar a gente. Já era nove da noite. No momento da nossa conversa, fazia 12 graus a região do Jardim Noroeste. Nos despedimos. A catadora de material reciclável voltou para casa, onde dentro de pouco tempo haverá mais um morador. A catadora de material reciclável espera o terceiro filho. A Associação de Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, diz que pelo menos 50 famílias vivem nas condições que a gente viu aí na reportagem nessa região. A Associação de Moradores do Jardim Noroeste. A Associação de Moradores do Jardim Noroeste. A Associação de Moradores do Jardim Noroeste.